E me fudendo gostosinho, dando tapa na minha bunda Tá massa, tá massa Eu vou olhando pra essa cara Colo na voz Gerada a buceta Pode copiar Eu vou ter que confessar Me amarro na vagabunda Levei ela pro motel, fui sessão de cama sutra Depois que fui no do pré, ela fica mais safada Só pintada, só pintada, só pintada na tabar E me fudendo gostosinho, dando tapa na minha bunda Eu vou olhando pra essa cara com cara de guia Vai me machucar, vai me machucar Só que essa piroca é com força na vagabunda Vai me machucar, vai me machucar Só que essa piroca é com força na vagabunda Só preciso de você, vem seu ladinho Só preciso de você, vem seu ladinho Sou burro na minha chora, pra brinde um vagabundo Sou burro na minha chora, pra brinde um vagabundo É só pintada, é só pintada, é só pintada É só pintada, é só pintada, é só pintada Eu vou ter que confessar, me amarro na vagabunda Levei ela pro motel, fui sessão de cama sudada Depois que fumando prém, ela fica mais safada É só pintada, é só pintada, é só pintada na cabalha E me fudendo gostosinho, dando tapa na minha bunda Eu vou olhando pra essa cara com cara de guineteu Vai me machucar, vai me machucar Só que essa piroca é composta na vagabunda Vai me machucar, vai me machucar Só que essa piroca é composta na vagabunda Eu só preciso de você, eu só preciso de você Sou pra de mim, sou pulo na minha chave Pra bem de uma garota Sou pulo na minha chave, pra bem de uma garota É só pintada, é só pintada, é só pintada Sou pulo na minha chave, pra bem de uma garota Sou pulo na minha chave, pra bem de uma garota Sou pulo na minha chave, pra bem de uma garota É só pintada, é só pintada, é só pintada, é só pintada Colo na base